Domingão arrancando o gabinete, que é ruim não, né? Fazer um dinheiro, né? Vai fazer um dinheiro? Tirou os gabinete aqui. Tá feia a cozinha, tá? Como é que vai ficar isso depois? Vamos ver se está aqui. Hello? Cadê o Davi? Davi vai dormir o cachorro. Se eles tivessem para na fusada, era facinho, né? É tudo pregado, né? É tudo pregado. Demolição na cozinha. Tem que sair também a pia coisinha. Alexandre sabia que vinha hoje para a demolição? Veio com calça do exército, viu? Viu para a guerra. Viu para a guerra. Alexandre vai para a guerra. Já desconectou a maninha. A pia certinho, o fio de patricidade, tudo cortado, já... Só para tirar as madeiras do gabinete. E amanhã tem piso novo, né, Alexandre? Amanhã. Piso novo, você vai ficar muito novo. Vai sair. Olha a mão. Pega, pega, pega. E aí, todos debaixo, hein? Fala assim, manda quem pode ou vizesse quem tem juízo. Vamos lá, Alexandre. Let's go, let's go. Deixa eu falar do telefone, entendeu? Checar o zap. Ah, é checar o WhatsApp para depois. Olha como que trabalha. Que moleza. Sai fora do zap, papai. Arregamos o gabinete ali. Está faltando só esse debaixo aqui. O encanador, Alexandre. Caramba, olha o que é dinheiro aqui, cara. Olha o que é dinheiro ali, cara. Tem mais ou menos cinco dólares de moeda ali. Olha aí. E agora, Alexandre, o que nós vamos fazer? Olha aí. O que acontece é que você me gosta, hein? E aí, rapaz, está colado debaixo também, hein? Marqueta. Vai embora. Aqui, lá vem aqui, aqui, ó. Olha só. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Olha só. Ele ganha, ele gosta. Achei que faz. Aí. Com as duas mãos. Sim. É pesado? Olha as moedas. Dá pra ir? Aiden, nós encontramos toda essa moeda aqui. Dá. Você está rico agora? Não, não é. Aqui, Davi. Aqui, Davi. Aqui. Aqui. Agora sai o serviço, né? É. Aí, meu Deus do céu. Agora sai, hein? Vai. Toma esse aqui agora. Esse aqui. Aí. Aí. Pega mais tempo. É pesado, pai. Não é? Nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Vou lá, Achei. Dá aí, papai. Aqui, ó. Você quer arrancar o botão aqui também? Não. E esse batom? Não, não, não. Olha pra cá. Ficou bonito o batom, velho. Olha pra cá. Tira uma foto. Ó. Cuidado pra todo mundo levantar na janela, né, Alexandre? Não. Gostei. Gostei ainda, hein? Tá. Tira uma adeira, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.